Música Estamos de volta com o programa multimídia falando diretamente da rua São Pedro, 7 de setembro E o Colégio Objetivo entra aqui na rua São Pedro para fazer o grande desfile Veja só, Colégio Objetivo Aqui atrás as meninas, cada uma com uma letra do Colégio Objetivo Homenageando Juazeiro do Norte neste centenário, 7 de setembro, diretamente da rua São Pedro Fique ligadinho Uma prerrogativa educacional foi criada em Juazeiro do Norte O Colégio Objetivo Cultural Módulo No dia 12 de setembro de 1990 Na idealização e empreendedorismo do casal Professora Ana Cláudia Ribeiro Soares e seu esposo, Dr. Francisco Danúbio Alves Pinto O Colégio Módulo, que adota o sistema objetivo, tomou como princípio o compromisso com a qualidade Ensino e aprendizagem e o desenvolvimento do bairro e por consequente e do município de Juazeiro do Norte Inicialmente, além do essencial, salas de aula, biblioteca, implantou, laboratório informático Fez diferencial com projetos eficientes, como festival artístico, quadrilha junina, aulas de campo, espaço à comunidade Atividade esportiva e sempre uma equipe docente formada por excelentes professores As melhores cabeças Constituíram sempre o Colégio Objetivo Assim implantado o ensino médio, pré-vestibular e o panorama de ensino de Juazeiro Norte Moldado e hoje a amplitude é visível Tem sido presente um total de 1.522 alunos Com 125 professores e 135 funcionários Seus manetedores, Francisco Alves Pinto e Ana Cláudia Ribeiro Soares Também pode contar com a presença da diretora Ana Dark Fechini Além de seus números colaboradores da área docente e da infraestrutura Trabalhando no complexo moderno Projetado com a finalidade em seu espaço de aprendizado Amplo e confortável Localizado na Avenida Loro Bartolomeu, número 778, bairro São Miguel Também é do seu esteiro de educação A faculdade Juazeiro Norte Que tem no seu conforto 2.302 alunos Formando os melhores profissionais Além do cursinho pré-vestibular Com uma formação adicional Seu ideal, o cidadão, é a base para suas escolhas E a fanfarra Mestre Perúzio Se apresenta em momentos cívicos Demonstrando o compromisso com o desenvolvimento integral De seus alunos para a educação com objetivo Homenageado em 7 de setembro Nesse grande dia E o Colégio Objetivo também trouxe balé Aqui para a rua São Pedro Carolina Rocha, bailarina E esteve aí trabalhando com as meninas Carolina, é um prazer tê-la no Multimídia Belíssima apresentação Também é uma homenagem para as meninas do Brasil Com certeza Essa é a Dança das Fitas Que é em homenagem à Ginástica Olímpica do Brasil E elas dançam com muita graciosidade Com espaço também aprendido na dança de balé Que também é uma das modalidades lá do Colégio Objetivo E é muito legal a gente ver um balé assim na rua Não é quebrando um pouco essa questão do desfile Essa coisa mais séria Com certeza, porque traz mais brilho e beleza Justamente para não ficar tão sério Então elas vêm para brilhantar mais o nosso desfile Parabéns professora Muito obrigada Olha só, então a gente vai acompanhar mais um pouquinho A Dança das Fitas aqui com as meninas É o balé na rua São Pedro Colégio Objetivo É o balé na rua São Pedro Opa! 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 E uma grande fanfarra tem que ter maestros competentes também. E a fanfarra do trabalho significa que eles trabalharam bastante. Estão aqui ao meu lado o Robério e o Jordan. É um prazer tê-lo no multimídia. Foi um grande trabalho. Foi. A onda do ano, né? De fevereiro até agora. Mas foi compensador. Vai ser bem legal o desfile. Resultado bom. Muito bom. Apesar de serem todos novatos, né? Não tenham veterano em desfile, mas já estão bem experientes já. Valeu. Parabéns, Jordan. Obrigado. O Roberto. Ok. E o Jordan também. Jordan, muito trabalho, mas valeu a pena, não é? A garotada tá afinada. Foi legal. A gente queria logo de antemão agradecer a Ana Cláudia por ter confiado a nós maestros aqui e ter deixado a gente trabalhar com esses garotos aí que são super inteligentes. e a gente espera dar continuidade e foi satisfatório aí. A galera todo dia vai ver aí na São Pedro aí o show que a gente vai dar. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, João. Valeu. Valeu, Jordan. Fique ligadinho. Programa multimídia. Olha só. Os garotos aqui da fanfarra Messi Pelúzio no aquecimento. Daqui a pouco eles estarão na rua São Pedro fazendo a grande festa da independência e também homenageando o Centenário. Fique ligadinho. Programa multimídia é a fanfarra do Objetivo. Fanfarra Mestre Pelúzio aqui do Colégio Objetivo. Mestre Pelúzio que teve a primeira oficina, construiu o primeiro relógio da cidade. Tem relógios também em várias cidades do Nordeste. Uma referência de trabalho, de perseverança e, claro, de qualidade. Não é? Porque imagina construir um relógio tal qual a fanfarra. Um trabalho muito árduo dos alunos. E os pais também festejam essa homenagem e participam. E ao meu lado o Demi, pai de aluno aqui, não é? Da fanfarra Messi Pelúzio. Demi, é um prazer tê-lo no multimídia. E é muito bom ver essa juventude, não é? Trilhando esses caminhos e relacionado ao trabalho. Relembrando a história do Juazeiro. Tudo bom, Demi? Primeiramente, bom dia Marcelo Fraga. Tudo bem? Muito bonito aqui a apresentação da Fafá, não é? E realmente, Marcelo, é modernidade hoje em dia. Novo modelo de Fafá. Peço alegre, bonito, com carros fantasiados. Muito bonito. Você vê aí. Agora, acabou de passar agora o helicóptero, né? As Forças Armadas aí, do Exército aí. Uma grande festa, não é, Demi? Da Independência. É, é uma grande festa. E é bom, Marcelo, você vê que você tá tendo estilos já, crescidos, fazendo parte aí de uma fanfarra. Vestindo a camisa do Colégio Objetivo aí, né? E se remete aos seus tempos também, não é, Demi? De desfiles. Ah, com certeza. Toquei, Marcelo, mais de dez anos na Fafá do Doutor Diniz. Nós éramos, na época, campeã, né? Tinha aquela antiga disputa, qual era a melhor Fafá. Nós tínhamos aquele trabalho, aquele, é, muito forte em cima da banda pra representar o colégio e representar a nossa cidade também. E a juventude, é bom vê-los trabalhando com música, não é? É enaltecendo a história da cidade em que vive? É, realmente é uma história. A Fafá, ela traz carros alegóricos mostrando a história. Agora mesmo a Fafá do Colégio Objetivo tá parabenizando o antigo feitor do nosso relógio, né? Mestre Peluso. Mestre Peluso, que fez o primeiro relógio da cidade. E ela tá de parabéns com o nome. Colocar esse nome é uma pessoa que foi tão importante pra nossa cidade na época e houve ainda, né, Marcelo? Maravilha. E o papai olhando os filhos aqui na Fafá também é uma grande alegria, né, Demi? Ah, com certeza. A Fafá do Colégio Objetivo 2011, primeiro ano. Realmente é uma Fafá completa, feita com iniciantes. Teremos que lembrar isso sempre. São pessoas que nunca tocaram na vida, nem instrumento. Estão hoje representando o colégio e estão tocando a final, Marcelo. A banda tá muito boa, a Fafá tá excelente. E vamos lá, vamos ver o desfile, então. Tá. Parabéns, Demi. Com certeza, Marcelo. Parabéns você e o programa multimídia. E o Colégio Objetivo tá aí, mostrando que é bom. É bom esse ato cívico, né, Marcelo? Que todos os colégios deveriam fazer. Maravilha. Obrigado, Demi. Fique ligadinho. Programa multimídia, 7 de setembro, homenagem a Juazeiro do Norte. Fique ligado. Programa microscope. Em raise oubulo, Сергão. us, glímpio, homenagem a Guinéu par reformada 누�훈a. É bem. Sente de South. Na nova formada néglia. Tem, estou aliás. Sim, está dando todo mundo masky. Fique ligado lá. M theology intimida. E aí, não está falando pra cima. Com機 아ria. L mão herum aditoria, Música O programa multimídia é a festa da independência, é a festa também do centenário e o colégio objetivo fazendo em grande estilo uma homenagem ao desenvolvimento de Juazeiro do Norte, doutor Danúbio aqui ao meu lado, belíssima homenagem doutor ao trabalho, ao desenvolvimento, à perseverança, tudo bem doutor? Tudo bem Marcelo, é um prazer falar com vocês do programa multimídia e dizer como no dia 7 de setembro de 1822 o Brasil tornou-se independente, passando de colônia a um país autônomo, Juazeiro passou por esse mesmo processo e hoje tem desenvolvido bastante. E o colégio objetivo, compreendendo as duas situações, vem desfilar, primeiro em homenagem ao dia da independência, essa data de todas as datas cívicas mais importantes, mas também uma forma de homenagear o centenário de Juazeiro do Norte. E pela primeira vez participando do desfile do 7 de setembro com uma fanfarra belíssima, um carro alegórico doutor? Tudo muito belo, viver nesse momento emocionante e ao mesmo tempo me transportando até a Aurora na minha infância quando desfilava lá pelo ginásio paroquial Senhor Menino Deus, pra mim é uma emoção hoje e revivo também com muita emoção aqueles velhos tempos. E tá desfilando aí em nome da mantenedora, não é doutor? Não só o objetivo, o FJN, e vocês fazem parte dessa história? Não só do objetivo, como da faculdade Juazeiro do Norte, a gente procura trazer desenvolvimento a essa região. Eu sempre digo, procurando ser recíproco, porque Juazeiro, a forma como Juazeiro nos recebeu, nos acolheu e nos trata muito bem. É sempre um prazer participar dessa história, a história do Juazeiro do Norte. Parabéns doutor e bom desfile. Obrigado Marcelo, tudo de bom amigo. Fique ligadinho, programa multimídia diretamente do desfile do 7 de setembro e também homenageando o centenário ao lado do Colégio Objetivo. Fique ligadinho. Fique ligadinho. Amém. 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 objetivo. Juazeiro Centenário, terra de oração e trabalho. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Outras escolas, próximo ano, participarão, um público maior e Juazeiro está de parabéns. Mais uma vez, uma emancipação, uma cidade progressiva, um centenário. Está aí, emoção para as pessoas reverem a Beata, reverem o Padre Cícero, tudo de uma maneira, com o grupo do Jean, né, da peça, esperando com a Dayana. Nós pensamos, trabalhamos os mínimos detalhes, Marcelo, e eu acho que deixamos a mensagem, né? Objetivo, oito letras. Juazeiro, oito letras. Oito letras também, é objetivo, oito letras, Juazeiro, oito letras. Então, muita emoção, já pensando aqui, a gente desfilando, desfilando por a nossa pátria, e já pensando o próximo ano, o que nós traremos para a Rua São Pedro no próximo ano. Parabéns, Ana. Obrigada, Marcelo. Fique ligadinho, o programa Ultimedia é o 7 de setembro, homenageando o centenário de Juazeiro do Norte. Não saia daí, não. Não saia daí, não saia daí. Não saia daí, não saia daí. Não saia daí. Vamos lá.